Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Bom galera, estamos aqui com o primeiro gameplay. Agora eu acho que vai, cara. Eu acho que vai, né Panda? Será que vai ou não? Acho que vai, agora vai, hein? É galera, cara, eu acho que a gente está tentando gravar faz uns 2, 3 dias, né Panda? Mais ou menos? Isso, cara. E a placa estava dando pau, galera. O problema não é o computador, era a placa. Então eu voltei para a minha placa GTX 750, a TI, e agora estou gravando nela só para ter um pouquinho de gameplay aí, cara. E depois a gente vai pegar firme aí com a placa nova aí para trazer um gameplay melhor. Vai descer em algum lugar, Panda? Vamos aí, ele pode ficar lá no finalzinho, ó. Ah, então ele vai injetar sozinho. Isso. Vai descer bastante com a gente, ó. Ele já põe com o amarelinho. Olha, desceu quase todo mundo aqui, cara. Meu Deus do céu. Desceu um monte de spade para cá. Bom, galera, então é o seguinte, o canal do Panda vai estar na descrição, está na box aí, vocês dão uma acompanhada. Ele faz bastante Battlegrounds. Faz Battlegrounds, faz, é, que eu vi lá. Você faz também Paladins. O que mais? Às vezes faço Gears. Gears of War. Então acompanha o canal dele, cara. O canal dele vale a pena, eu estava assistindo lá. Ele está valendo a pena mesmo. Ó, desceu mais... Nossa, desceu uma galerinha boa aí com a gente, hein. Acho que eu já tenho que tentar se virar aqui um pouco, hein. Eu acho que a gente vai... Vai se lascar, mano. Desculpa pela palavreada, mas sim, vamos se lascar. Comigo aqui eu só vi um. Tem dois aí caindo junto com você. Você já deve ter chegado no chão, então. Eu já estou no chão, já. Já peguei uma dozeira aqui, já. Opa. Consegui um capacete. É. Não sei não, viu. Acho que vai dar merda. É que nem diz o nascimento, vai dar merda. Eu disse que vai dar merda. Essa é a da Bino. É. Meu. Que 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 se... Caraca, velho. Mano, já tem ninguém aqui, ó. A gente nunca sabe onde os caras vão cair também, né. Já estou vendo você. O cara conseguiu uma mochila, show. Ó, galera, é o seguinte. Aqui, para quem não conhece o jogo, é um jogo Battle Royale, onde você tem que sobreviver e mostrar quem é o bonzão. E eu não sou tão bom, cara. O... O Panda, se vocês verem os últimos gameplays dele, ele joga melhor. Já está jogando faz tempo. Então, vocês dão uma olhada lá. Não se esqueçam. O link na descrição. Como sempre, o tio Metal, ele sempre fala. Mano, eu estou dando a cara a tapa aqui, ô Panda. É, tem que tomar cuidado, porque se os caras pegam uma mirazinha aí, já... Ó, 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 tá vendo a casa da esquerda? Cara, eu estou ouvindo isso. É o C, é o C. Ó, você está dentro da casa aí. Do outro lado da rua, ó, tem neguinho, ó. Acho que ele atirou em tudo, não atirou? Não, não. Em mim, por enquanto, ainda não. Eu vou entrar na casa aí junto com você, cara. Tá, beleza. Vou fechar a porta. Está dando umas travadas, galera, devido à placa que não suporta, tá? Isso daqui... Caraca, velho, está tenso aqui. Então, o que aconteceu, galera, para vocês entenderem? A placa de vídeo que eu tenho, ela é mais fraquinha. Essa daqui que eu estou com ela, tá? Ela é mais fraca. Só que a outra deu problema. Ela deu problema no sistema de renderização dela, tá? Aí, começou a travar. Até o Panda estava ciente da situação, né? Que a gente sofreu um pouquinho para gravar, né, pô? Aham. Nossa, cara, a gente estava no meio dos gameplays. O bagulho travava, cara. Aí, não tinha jeito. O cara está lá embaixo, o cara está lá embaixo. Tá? Você está vendo ele? Tá. Eu estou com o Mirac4X já. Está atrás do container. Você consegue pegar ele ou não? Acho que eu vou tentar aqui. Deixa ele só sair do cover. Ele está no cover. Ele já viu a gente. Acho que já. Tem que ver se eu... Cuida do outro lado, porque eu acho que o amigo dele deve estar subindo. Vou cuidar da porta aqui, então. Eu estou com a pacete. Se o cara me der um headshot, eu morro. Se ele subir aqui, ele vai tomar tira. Se ele subir aqui, ele vai tomar tira. Ele está bem atrás do container, olha. Ele não quer sair? Não. Se eu... Ele deve ter visto a cabecinha passando aqui. Eu acho que eu vou... Ah, estou vendo ele aqui, metendo a cara aqui. Mas eu acho que ele está me vendo. Você quer que eu vou lá chamar a atenção? A hora que se eu for lá, eu posso morrer também, né? É, tem que tomar cuidado com o trângulo dele. Porque o trângulo dele está por aí. Olha, ele está vindo, está vindo. Ah, ele está vindo para baixo. Está vindo para baixo. Está subindo. Olha, eu estou aqui morando aqui na escada aqui. Está vindo, está vindo, está vindo. Está vindo. Ele entrou na casa. Não tem onde... Ele está aqui na casa. Ou não? Eu acho que está. Eu estou ouvindo os passos dele lá embaixo. Eu estou ouvindo também. Ele está luteando lá embaixo. Olha, ele abriu, abriu. Tem outra entrada por aqui? Tem outra entrada por aqui? Não, não. Ah, ele jogou granada aqui em cima. Ele está achando que eu estou na live. Se ele subir a escada aqui, ele está fudido. É só isso. Ah, eu tomei um tiro. Tomei um tiro. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele está na escada. Está na escada. Caralho. Caraca, caraca. Eu estou com a minha munição, meu Deus do céu. Ah, morreu. Ah, eu morri. Ah, puta merda. Galera, mas... Porra, valeu a pena, mano. Valeu a pena. Deu para a gente fazer alguma coisa. Mano, foi tenso. O cara me deu um tiro. Do nada ele apareceu, velho. Do nada, do nada, do nada. Caraca. Nós vamos para outra. Nós vamos para outra partida. Mas é o seguinte. A gente vai estar gravando, galera. Essa daqui foi só aquecimento. Não sei se vocês vão gostar desse gameplay, mas eu vou estar postando porque... Foi zica, foi zica. Valeu, metralha. Valeu, metralha. Não, valeu, galera. Ô, pana. É o seguinte, pana. Próximo gameplay aí, a gente vai melhorar. Não vai, não? Com certeza. Então vamos lá, galera. Só melhorando. Só vai. Falou.